Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Plantinha não deixe pra depois Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Plantinha não deixe pra depois Teus lábios é uma delícia Tem um sabor especial Os teus beijos tem mel puro De abelhas do Pantanal Plantinha do beijo Você nunca vi coisa igual Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Plantinha não deixe pra depois Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Plantinha não deixe pra depois Sempre serei seu gaúcho Por este chamão de piso Contigo o mundo é mais belo Me sinto num paraíso Prentinha doce Prentinha doce Prentinha doce Tu tens tudo o que eu preciso Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Prentinha não deixe pra depois Prentinha não deixe pra depois Teu primeiro beijo quase fez Com meu coração partir em dois Curia me beije outra vez Prentinha não deixe pra depois